Para fazer um líquido desinfetante eficaz, é necessário um pequeno laboratório, como, por exemplo, um laboratório de escola ou de faculdade. Começa num recipiente para um litro de solução com contador e limpo, 830 ml de álcool a 96%, 42 ml de água oxigenada a 3%, 14,5 ml de glicerina e 110 ml de água fervida que ferveu pelo menos durante 10 minutos. Primeiro, coloque o álcool no recipiente limpo e adicione a água oxigenada e a glicerina. Depois, adicione a água que ferveu até completar um litro. Feche o recipiente e espere 3 dias antes de usar o líquido. Defenda-se do Covid-19. Defenda a sua comunidade. Obrigado. Obrigado.